Salve família aqui do canal Pop It Esportes Galera para esta sexta-feira dia 23 de abril de 2021 Selecionei 15 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 3 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta sexta-feira Beleza? A gente começa lá pelo Campeonato Paulista Temos o time do Guarani contra o time do Palmeiras Nesse confronto galera eu vejo uma boa opção É o mercado de gols, né? Porque se a gente for olhar a classificação de cada grupo O Palmeiras no grupo C é o terceiro colocado Está precisando muito da vitória Para diminuir aí a distância para o time do Novo Horizontino Que está na segunda colocação Como vocês observam E pelo outro lado galera O time do Guarani que está no grupo D Precisando também da vitória Para tentar ali entrar no G2, né? Onde garante sua vaga Para o mata-mata do Paulistão Ou seja, devemos ter um jogo aberto Por conta disso Vou de melhor opção Jogo acima de 1 gol e meio Pagando ali 1.42 E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Palmeiras para vencer fora Pagando 1.90 Já que o time do Palmeiras É bem superior tecnicamente Em relação ao time do Guarani Beleza? Pulamos agora Para São Paulo contra Santo André Aqui é um confronto que a gente não tem o que discutir O time do São Paulo Bem superior tecnicamente E é um time que está em uma boa sequência O time do São Paulo Vem de 5 vitórias consecutivas Nos últimos 5 jogos Já o time do Santo André Vem jogando muito mal Não vence a 4 partidas Como vocês podem observar aí Na tabela de classificação do grupo A O Santo André está ocupando a 3ª posição E o time do São Paulo no grupo B É o primeiro colocado E a melhor opção desse confronto Não tem para onde correr Vai ser o time do São Paulo Para vencer jogando o caso Pagando ali 1.40 A opção mais arriscada Vai ser jogar acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali super bem Pagando 2 Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra Premier League Temos o time do Arsenal Contra o time do Everton Jogo muito bom galera Para o mercado de gols Porque são dois times que não está dando para confiar O time do Arsenal e o time do Everton Vem oscilando bastante Como vocês observam aí Os últimos 5 jogos do Arsenal Tem ali 2 empates 2 vitórias e 1 derrota E o time do Everton Vem ali de 5 jogos Que não sabe o que é vencer Está em uma sequência muito pior O time do Everton Mas são dois times que ainda sonham Com uma vaga na Liga dos Campeões O time do Everton Na classificação É o oitavo colocado E o time do Arsenal Está ocupando a nona colocação E com certeza Devemos ter um jogo aberto Aqui nesse confronto Por conta disso A gente vai de melhor opção Jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento Está pagando ali 1.80 E outra boa opção É o handicap zero A favor da equipe do Arsenal Que está pagando ali 1.43 O empate anula Beleza Pulamos agora Para a segunda divisão Do campeonato alemão Temos o time do Kalsuri Contra o time do Usburg Kicks Nesse confronto galera O time do Kalsuri Mesmo vindo de alguns tropeços Ele vai levar uma certa vantagem No confronto Porque no confronto direto Contra esse time do Usburg Kicks O time do Kalsuri Venceu 3 E empatou 2 Tem um bom retrospecto Jogando aí Contra esse time E se a gente for Para a tabela de classificação O time do Kalsuri É o oitavo colocado Enquanto o time do Usburg Kicks É apenas o último colocado Ou seja É o pior time da competição Está numa situação muito ruim Esse time do Usburg Kicks Por conta disso Vou de melhor opção Kalsuri Para vencer casa Pagando ali 1.60 E outra boa opção É o ambas marcas Que nesse exato momento Está pagando 1.72 Beleza Pulamos agora Para a segunda divisão Do campeonato austríaco Temos o time do Orne Contra o time do BW Lins O time do BW Lins Galera Que está jogando demais No campeonato É um time que vem ali De 5 vitórias consecutivas E pega esse time do Orne Que não está prestando para nada O time vem ali De 1 empate E 4 derrotas consecutivas Não vem jogando bem não E se a gente for Para a tabela de classificação O time do BW Lins Está na liderança Com 52 pontos O time do Orne É o pior time da competição É o último colocado Por conta disso A melhor opção Aqui não tem para onde correr Vai ser o time do BW Lins Para vencer fora Paga no ponto 33 Outra boa opção É o acima De 2 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando Ponto 53 Beleza Pulamos agora para Kapfenberg Contra Liefering O time do Kapfenberg Que nos últimos 5 jogos Vem de 1 empate 2 derrotas E 2 vitórias O time do Liefering Que nos últimos 5 jogos Vem de uma sequência melhor Tem 3 vitórias E 2 empates Na tabela de classificação O momento do Liefering É bem melhor É o segundo colocado Da competição E o time do Kapfenberg Está ocupando A sétima colocação E o time do Liefering É um time bem melhor Tecnicamente Em relação A esse time do Kapfenberg E por conta disso Meus amigos Vou investir aqui No time do Liefering Vou de melhor opção Liefering Para vencer fora Paga na linha 1.60 E outra boa opção É o ambas Equipes marca Que nesse exato momento Está pagando 1.57 Beleza Pulamos agora Para Innsbruck Contra o time do Austria Klagenfurt Jogo ideal Para o mercado de gols Porque são dois times Que vem jogando super bem A gente vê o time do Innsbruck Vem ali de 3 vitórias consecutivas E o time do Austria Klagenfurt Vem da mesma forma Com 3 vitórias consecutivas Na tabela de classificação Essas duas equipes Brigam na parte de cima Da tabela O time do Austria Klagenfurt Está ocupando a 4ª posição E o time do Innsbruck Está ocupando a 5ª colocação E com certeza Devemos ter um jogo aberto Por conta disso A gente vai de melhor opção Aqui o que? Jogo de ambas Equipes marca Que nesse exato momento Está pagando 1.50 E a opção mais arriscada Você escolhe o vencedor Para este confronto Porque na minha Humilde opinião Eu não vejo favoritismo Aqui nesse confronto Não Beleza Pulamos agora Para a Irlanda Divisão Premier Temos o time do Finherpes Contra o time do Patricks Nesse confronto Galera O time do Patricks Leva uma certa vantagem Porque É um time que vem Em uma sequência melhor A gente vê Os últimos 5 jogos Do Patricks Com 4 vitórias E apenas 1 empate O time do Finherpes Que nos últimos 5 jogos Vem de 2 empates 1 derrota E 2 vitórias Na tabela de classificação O time do Patricks Está ocupando A terceira posição E o time do Finherpes Está ocupando A quarta posição É um pouco arriscado Porque esse time do Finherpes É um time que não Vem jogando mal Vem jogando até bem Mas o time do Patricks Vem em uma sequência Muito melhor E por conta disso Galera Eu vou investir nele Aqui nesse confronto Beleza Então vou de melhor opção Patricks Para vencer fora Pagando ali 1.83 Outra boa opção É o ambas equipes marca Que nesse exato momento Está pagando super bem Pagando 2.20 Beleza Pulamos agora para Sean Rockhoves Contra Bohemes O time do Sean Rockhoves Galera Bem favorito Porque É um time que Como vocês observam Está em uma sequência Muito boa Vem ali de 4 vitórias E apenas 1 empate Nos últimos 5 jogos O time do Bohemes Que nos últimos 5 jogos Vem oscilando bastante Vem de 1 empate 2 derrotas E 2 vitórias E na tabela de classificação O momento do Sean Rockhoves É muito melhor É o líder do campeonato O time do Bohemes Está ocupando A sexta colocação E o time do Sean Rockhoves É muito superior Tecnicamente É o melhor time Dessa competição E por conta disso A gente não tem Para onde correr Aqui nessa partida Vai ser o time do Sean Rockhoves Para vencer Joga no caso A melhor opção Paga no ponto 57 E a opção Mais arriscada Vai ser jogar Acima de 2 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali 2.10 Beleza Pulamos agora Para o campeonato Holandês Da segunda divisão Temos o time do Breda Contra o time do Excelziu Nesse confronto Galera O time do Breda Muito favorito Porque o time do Excelziu Além de ser inferior Tecnicamente Jogando fora de casa Não presta para nada A gente vê os últimos 5 jogos Do Excelziu Jogando fora Tem ali 3 derrotas E 2 empates O time do Breda Jogando em casa Ele tem ali 4 vitórias E apenas 1 derrota Na tabela de classificação O momento do Breda É muito melhor É o terceiro colocado O time do Excelziu Está ocupando apenas A nona colocação Por conta disso A gente vai de melhor opção Breda Para vencer Jogando em casa Pagando ponto 65 E outra boa opção É o acima De 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ponto 50 Já que esse campeonato holandês É um dos melhores campeonatos Para a gente Estar investindo em gols Beleza Pulamos agora Para Den Bosch Contra Roda O time do Roda Que nesse confronto Leva uma certa vantagem Porque é um time Que está em uma sequência melhor Vem de 5 jogos Que não sabe o que é perder Vem de 3 empates E 2 vitórias O time do Den Bosch Vem ali de 1 empate 2 derrotas E 2 vitórias Só que na tabela De classificação O momento do Roda É bem melhor É o 8º colocado Já o time do Den Bosch É o pior time Da competição E o time do Roda É bem melhor Tecnicamente E por conta disso A gente vai de melhor opção Roda Para vencer fora Pagando ponto 70 Outra boa opção É o acima De 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ponto 53 Beleza? Pulamos agora para Grafichap Contra o time do Almericite Jogo ideal Para o mercado de gols Porque são dois times Que brigam Na parte de cima Da tabela O time do Grafichap É o 2º colocado Querendo ali Encostar no time do Cambur E o time do Almericite Está ocupando A 4ª colocação Também querendo Encostar no time do Cambur Ou seja Devemos ter um jogo aberto Já que são dois times Praticamente do mesmo nível Por conta disso A gente vai de melhor opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando ponto 53 E a opção mais arriscada É você que vai escolher O vencedor desse confronto Porque não vejo favoritismo Aqui nessa partida não Beleza? Pulamos agora para John Aze Contra o time do Cambur Aqui não tem o que discutir não Galera O time do Cambur O melhor time Dessa competição Não é a toa Que é o líder isolado Com 82 pontos Já o time do John Aze É um dos piores times Da competição É o 17º colocado O time do John Aze Que nos últimos 5 jogos Vem de 3 derrotas E 2 vitórias E o time do Cambur Vem ali de 4 vitórias Consecutivas Tem muito o que falar Aqui não Melhor opção vai ser O time do Cambur Para vencer fora Pagando ponto 33 Opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ponto 33 Beleza? Pulamos agora Para John Traste Contra o time do Iaglis Nesse confronto O time do Iaglis Bem favorito Porque o time do John Traste Vem oscilando bastante Vem de 4 derrotas E apenas 1 vitória Nos últimos 5 jogos O time do Iaglis É um time que começou Dar alguns tropeços Mas é um time Bem superior Tecnicamente Em relação a esse time Do John Traste E na tabela de classificação O momento do Iaglis É muito melhor É o quinto colocado Já o time do John Traste É o 18º colocado Um dos piores times Da competição Por conta disso Meus amigos A melhor opção aqui Não tem para onde correr Vai ser o time do Iaglis Para vencer fora Pagando ponto 57 Opção mais arriscada Vai ser jogar acima De 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali Um ponto 50 Beleza? Então é isso galera É Tem ainda um palpite Eu encerro o vídeo galera É Pela Liga Do Portugal Segunda divisão O time do Estoril Contra o time do Casapia O time do Estoril Bem favorito Porque como vocês podem Observar aí O time não está decepcionando Vem em uma sequência Muito boa O time do Estoril Vem de 3 vitórias E 2 empates O time do Casapia Vem de 1 vitória 2 empates E 2 derrotas Na tabela de classificação O time do Estoril É o líder isolado Com 64 pontos E o time do Casapia É o oitavo colocado Da competição E nesse confronto galera A gente não tem o que discutir não né O time do Estoril Não está decepcionando O time está jogando Super bem Por conta disso A gente vai de melhor opção Estoril Para vencer casa Pagando ponto 55 Outra boa opção É o acima De 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali 2.15 Beleza Agora sim galera Os palpites foram esses E vamos agora Para os bilhetes prontos né Os bilhetes prontos não As possíveis zebras Perdão Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Lituânia O time do Riteriai Para surpreender O time do Jalzires Pagando 5 né Uma ótima zebra Beleza O time zebra Lá pelo México Liga MX O time do Necaxa Para surpreender O time do Tijuana Pagando 4.20 Beleza Um aviso muito importante Família Não invista um alto Nessas zebras Que o índice de acerto É muito baixo Beleza Então é isso família As zebras foram essas E agora sim Vamos para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa tripla né Que tem aí O time do Camburro Para vencer fora Pagando 0.34 O time do Iaglis Para vencer fora Pagando 0.56 E o time do São Paulo Para vencer casa Pagando 1.42 Beleza Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza Então é isso família O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo bilhete pronto Beleza Segundo bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa dupla né Que tem aí O time do Sean Rockhoves Para vencer casa Pagando 0.58 E o time do Estoril Para vencer casa Pagando 1.57 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza Então é isso família O segundo bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o terceiro E o último bilhete pronto Beleza Terceiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa tripla Que tem aí O time do Kazuhri Para vencer casa Pagando 0.61 O time do Breda Para vencer casa Pagando 0.65 E no jogo do Guarani Contra o time do Palmeiras Partida acima De um gol e meio Pagando 1.42 Beleza Uma ótima tripla Para você Estar fazendo O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza Então é isso família O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus